Olá pessoal, sou o professor João Nildo da Central do Enem. Dando continuidade à nossa videoaula semana passada, vamos trabalhar a segunda parte hoje, a segunda parte do pré-modernismo, que é autores e suas respectivas obras, as principais características dos autores e as principais características das suas respectivas obras. Pré-modernismo. Você sabe que o pré-modernismo não constitui uma escola literária de fato. O pré-modernismo é uma fase de transição que antecede, que antecipa o modernismo. Então, ele é um período que faz a transição entre o simbolismo e o modernismo. Autores brasileiros pré-modernistas. Os escritores pré-modernos assumem uma posição mais crítica em relação à sociedade e aos modelos literários anteriores. Muitos deles montam com a linguagem formal do arcadismo e, além disso, exploram temas históricos, políticos e econômicos. Os pré-modernistas que se destacam na prosa foram Doutor Euclides da Cunha, Graça Aranha, Monteiro Lobato e Irima Barreto. Já na poesia, merece destaque o poeta paraibano Augusto de Sanjos. Você lembra bem de Augusto de Sanjos, né? O Augusto de Sanjos é aquele que utilizava expressões não poéticas, como cuspe, vômito, catarro, escava e invernos, para criticar a literatura do passado. Então, o que é essa literatura do passado? A literatura do passado é justamente a literatura parnasiana. Então, não vai te esquecer que o pré-modernismo, porém, não construiu uma escola literária de fato. Ele é um período ou fase de transição que antecede, que antecipa o modernismo, tá bom? Tanto é que o pré-modernismo foi considerado um sincretismo ou ecretismo cultural. O que é isso? O que é um sincretismo e ecretismo cultural? É a fusão, é a união de diversos autores das mais diversas tendências literárias, principalmente parnasianas e simbolistas, bom? Agora vamos estudar o doutor Euclides da Cunha, 1866-1909. Euclides Rodrigues da Cunha foi um escritor, poeta, ensaísta, jornalista, historiador, sociólogo e geógrafo. Poeta e engenheiro brasileiro. Ocupou a cadeira 7 da Academia Brasileira de Letras de 1913 a 1906. Publicou o Sertões, que é o marco inicial, Sertões de 1902, que é o marco inicial do pré-modernismo. Campanha de Canudos em 1902, a qual é dividida em três partes. A terra, o homem e a luta pela sobrevivência. Essa obra regionalista retrata a vida do sertanejo. Publicou também a Guerra de Canudos, em 1896, 1897, no interior da Bahia. São os sertões, não esquece, são os seus principais obras, os sertões e também a Guerra de Canudos. Graça Aranha, 1868-1931. José Pereira da Graça Aranha foi um escritor, diplomata, maranhense e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e organizador da Semana de Arte Moderna de 1902. Tanto é que é ele que profere, no primeiro dia da palestra, no dia 13, com aquela emissão estética, na arte moderna, na qual, em engajamento tradicional e acadêmico, o escritor pré-modernista Graça Aranha, manifestado seu apoio à literatura modernista. Sua obra que merece destaque é Canaã, que também é considerada uma arte inicial do pré-modernismo, no Brasil, publicada em 1902. Ela aborda sobre a migração alemã no estado do Espírito Santo. Outras obras que merecem destaque nós temos Balazarte, de 1914, A Estética da Vida, de 1921 e Espírito Moderno, de 1925. Então, desses dois autores, você vai ter que lembrar que os dois, eles são considerados introdutores do pré-modernismo com a obra. O Sertone e o Quinde da Cunha, que retrata a Guerra de Canudos. Não esquecer que a obra do Sertone está dividida em três partes, é a terra, o homem e a luta dele pela sobrevivência. E o Graça Aranha, que tem publicação em Canaã e também, ele participou também do primeiro dia de realização da Semana de Arte Moderna. Esse é o segundo autor. O terceiro autor, Monteiro Lobato, você lembra da literatura infantil, da literatura infantil e juvenil. José Bento Renato Monteiro Lobato foi escritor, editor, ensaíste e tradutor brasileiro. Um dos mais influentes escritores do século XX. Monteiro Lobato ficou muito conhecido por suas obras infantis de caráter educativo, como, por exemplo, a série de livros do Sítio do Picapó Amarelo. Em 1918, publica o Lupejo, uma coletânea regionalista de contas e crônicas. Já em 1919, publica a Cidade de Morto, livro de contas que retrata a queda do ciclo do café. Monteiro Lobato, você tem que lembrar que era um dos principais críticos ferrinhos, da literatura europeia que sofre influência na primeira fase modernista. Bem, Lima Barreto, você lembra que, eu lembro dele que era negro, 1881 e 1922, Afonso Henrique de Lima Barreto, conhecido como Lima Barreto, foi um escritor e jornalista brasileiro, autor de uma obra crítica veiculada aos temas sociais, um escritor rompe com o nacionalismo fanista e faz críticas ao positivismo. Sua obra, que merece destaque, é o Cristo Fio de Policarpo Quaresma, e escrito em uma linguagem coloquial nela, o autor faz crítica à sociedade urbana da época. Esse é o quarto autor do pré-modernismo. O quinto, que os montou Augusto Isanjo, em 1884 e 1914, apesar de ser considerado simbolista, o poeta Augusto Isanjo teve grande destaque no período pré-moderno. Conhecido como poeta da morte pelos temas inquietantes e sobre o explorado, ele ocupou a cadeira número um da Academia Paraibana de Letras. Sua única obra em vida, intitulada De Eu, reúne diversos poemas que chocam pelos temas, pela agressividade, pelo uso de uma linguagem coloquial e cotidiana, lembra que essa é característica do modernismo, bem como de palavras consideradas antipoéticas, como cuspe, fome, catarro e férias, no qual ele vai criticar a literatura do passado. E um dos principais críticos da literatura do passado vai ser o Augusto Isanjos. Bem, galera, esse era o nosso bate-papo de hoje, a nossa videoaula, que fala sobre os principais autores do pré-modernismo. Doutor Euclides da Cunha, com insertões, Graça Aranha, com canaã, Monteiro Lobato, com cítio do Pica-Pó Amarelo, Rima Parreta, com triste fim de pulicar com paresma, e Augusto Isanjos, Augusto Isanjos é um dos principais críticos da literatura do passado, vai utilizar em suas obras termos não poéticos, como cuspe, voto, catarro e férias, para criticar a literatura do passado. Bom, então não esqueça que o pré-modernismo não constitui uma escola literária de fato, ele é um período ou fase de transição que antecede o modernismo, ou então uma fase ou uma passagem entre o simbolismo e o modernismo. Professor, quem criou esse termo pré-modernismo, um autor chamado Cristão de Ataíde e um outro chamado de Alceu Amoroso, Lima. Era esse o nosso bate-papo, nossa videoaula de hoje, tá certo, galera? Até a próxima, se Deus quiser.